Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Filipe Prestes, nós estamos na nossa 19ª aula deste módulo tratando sobre o artigo genérico. Estamos chegando ao final, já próximo ao final deste módulo, ainda temos uma aula, depois continuaremos, obviamente, tratando sobre o artigo, mas estamos chegando ao fim aqui dessa porção, vamos dizer assim. E especificamente, como já tenho colocado, estamos tratando sobre o artigo genérico, o artigo categórico, o artigo que dá desrespeito à ideia de classe, que compara uma classe com a outra, ao invés de comparar o específico com o geral. Muito bem, poderia falar mais coisas sobre isso, mas como já tenho salientado sobre essas questões, vamos já direto aqui para o nosso texto. Texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2. Vamos ver aí do que se trata esse texto a partir da sua leitura e posterior tradução. Dei un ton episcopon, anepilepton, einai, miasgnaikos, andra, nephalion, sofrona, kosmion, philoxenon, didactikon. O texto aqui de 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobre o modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos aqui então para a nossa tradução. Dei, que significa é necessário. E nós temos un, que é, portanto, ton episcopon, ton episcopon, que significa exatamente que o bispo, certo? O bispo. Lembra de episcopon? Tem a ideia de aquele que supervisiona, aquele que tem uma visão sobre aquelas pessoas, aqueles que são liderados por ele. E essa é a ideia do episcopon, certo? Episcopos, especificamente, aqui está no acusativo. Mas é uma palavra interessante, importante de se entender. Obviamente não se tem, na verdade, algumas discussões sobre a função desse bispo biblicamente. Eu entendo que o bispo, na verdade, essa palavra é episcopos, ela diz respeito a uma função daquele que é o líder da igreja, que pode ser chamado de pastor, que aqui é chamado de bispo, e que também é chamado de presbítero. É assim que eu entendo, certo? Mas, de qualquer forma, esse nome, de fato, esse vocábulo, ele dá-nos a entender que a função desse que ocupa esse cargo, entendendo que eu entendo ser aquele que lidera a igreja, que, na verdade, esses termos são intercambiáveis, e que esse termo, especificamente, ele focaliza na função, vamos dizer assim, administrativa, da função de supervisionar aquele rebanho, certo? Aquelas pessoas. Enfim, e aqui diz que ele seja, né, einai, nós temos aqui o verbo no infinitivo, que o bispo seja, anepilepton, que é irrepreensível. E aí nós temos mias, que mias gnaikos andra. Esse texto, na verdade, toda essa expressão aqui, ela é um tanto polêmica, certo? Há uma discussão sobre o que significa o bispo ser homem de uma só mulher, e dentro dessa discussão, alguns que entendem, né, que o homem que lidera a igreja, aqui chamado de bispo, ele não poderia, então, ser solteiro, né? Porque ele tem que ser homem de uma só mulher, então ele tem que ser casado, né? Essa é uma das possibilidades, como as pessoas entendem assim. Eu prefiro entender que, na verdade, se ele for esposo, né, ou seja, se ele for casado, que seja de uma só mulher, ou seja, eu entendo que aqui está se trazendo um princípio, um princípio de fidelidade, né, de pureza, de integridade, enfim. Mas aí o fato é que mias é uma, né, na verdade de uma, né, mias gnaikos, esposo, aliás, gnaikos é só mulher, né, na verdade, mias é de uma só mulher, de uma só, e gnaikos, mulher, andra, esposo, homem de uma só mulher. E aí nós temos aqui nefalion, que é temperante, sofroda, que é sóbrio, cosmion, que é modesto, filoxenon, que é hospitaleiro, ou seja, ele é cuidadoso para com os de fora, ou seja, hospitaleiro, e didácticon, ou didácticon, que é apto para ensinar. Essas três palavras aqui foram traduzidas em didácticon, certo? Didácticon. E aí a gente tem uma, uma, também uma discussão sobre isso, né, o que significa ser apto para ensinar, mas de fato o que é mostrado aí é que é uma, é uma, é uma característica que o homem que lidera a igreja, que o bispo precisa ter, o episcoposso precisa ter, ele precisa ser apto para ensinar. E o que é interessante também é que aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis características. Essas seis características, elas dizem respeito ao caráter, certo? Seis características que dizem respeito ao caráter desse homem. E qual, e quantas características relacionadas à sua vida, no que diz respeito à sua técnica, às suas habilidades especificamente, né? Quantas? Uma. Então, somente uma característica dessas seis, temos seis características, temos sete características desse homem. Seis dizem respeito ao caráter. Uma característica só. Uma característica diz respeito à sua habilidade, ou seja, à sua técnica. Então, você entendeu o argumento, né? O que Paulo está colocando aqui para Timóteo é que esse homem, esse bispo, né? Esse episcopos, esse supervisor das ovelhas, ele precisa ser, ter muito caráter. Obviamente, ele precisa ter uma habilidade técnica, que é ser apto para ensinar. Mas, ele precisa ainda mais de caráter, precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobre, modesto, hospitaleiro. Então, teremos muito para falar desse texto. E a minha tendência vai ser me delongar aqui, eu não quero cair nessa tendência aí. Mas, só para que você entenda onde a gente está tocando aí, tá bom? Beleza, vamos aqui para o próximo, o próximo, o próximo slide. Desculpa, que quase não sai. Primeiro Timóteo 3, 2 ainda. A gente vai chamar a atenção para o seguinte, né? Gramaticalmente falando, o artigo poderia ser ou monádico ou genérico. Perceba aqui o que a gente tem. Ton episcopon. Quando a gente tem ton episcopon, a gente está falando, obviamente, né? Como a gente já tocou, de o bispo. O bispo. O supervisor, enfim. Esse nome aí, né? Episco, de onde vem episcopado, né? E tudo isso. Gramaticalmente falando, esse o episcopos, o bispo, ele poderia ser monádico. Se ele fosse monádico, qual seria a nuance desse artigo? Se ele fosse monádico, supondo que ele seria monádico, qual seria? Seria a ideia de que para cada igreja, certo? Para cada igreja, haveria um bispo. Perceba a discussão em que a gente está entrando aqui, tá? É uma discussão bem interessante. Cada igreja teria um bispo. E daí haveria uma discussão posterior de que cada região teria um bispo. E toda aquela discussão da igreja católica romana, né? Sobre a ideia do episcopado, né? De que há um bispo sobre outras igrejas. E no final das contas, um papa. E tudo isso. Toda uma discussão sobre essa questão aí. Mas, voltando aqui para o nosso tema, né? Para o nosso texto. Se esse artigo fosse monádico, ou seja, o bispo, ou seja, só tem um bispo na igreja. Só tem um bispo nessa história aí. Só tem um líder, supervisor, um episcopos dentro dessa comunidade. Só tem um. Ele é monádico. Ele é o único de um tipo. Só tem ele. Se fosse monádico, essa seria a ideia. Mas a gente tem, ou poderia ser genérico. Ou seja, indicaria que os bispos, não como um só, o único de um tipo, mas como uma classe, certo? Os bispos como uma classe é que estão sendo visionados nessa questão. Que estão sendo contemplados. Então, será que a gente está falando de um bispo só, o único daquela comunidade? Porque naquela comunidade só pode-se ter um bispo, já que seria monádico. Ou, estamos falando de uma classe. Aqueles que são bispos dentro dessa comunidade precisam ser... E aí ele vai dizendo, né? Temperante, sobre, tal e tal. A discussão, ela gira em torno disso aí. Como a gente desenrola isso, né? Como a gente pode resolver essa questão? A gente resolve essa questão da seguinte forma. Quando nós temos aqui, é improvável que somente um bispo esteja em vista aqui. E o Daniel Wallace vai dizer o porquê dessa improvabilidade. Por quê? Primeiro, a visão monádica, que só haveria um bispo, né? Então, o bispo dessa comunidade, porque só tem um, se fosse essa ideia. Porque, eles... Não, essa ideia, essa visão, ela não pode suportar os seguintes textos. Os seguintes textos bíblicos, por exemplo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Aqui nós estamos falando de líderes da igreja. E o texto de 1 Timóteo 5, 17, vou abrir aqui para lhe dizer exatamente, né? O presbítero é essa a ideia que está sendo colocada aqui. Presbítero, os presbíteros, certo? Os líderes da igreja. No caso ali, em 1 Timóteo 3, 2, são chamados de episcopos. Episcopos, e aqui de presbíteros, no singular, e presbíteroi, no plural, certo? Lá no original, no grego, né? Presbíteroi. Presbíteroi. Plural, plural, plural. Então, como é que pode, se só há um episcopos na igreja, e aqui ele diz os presbíteros, que presbíteros, no plural, no português, o roi presbíteroi, no grego, certo? Como? Como ele estaria falando de presbíteroi, no plural, e aqui no português, aliás, como ele estaria falando de presbíteros, no plural, se fosse monástico, só seria um para uma única igreja. Então, não faz muito sentido, já que ele está falando no plural. Mais uma vez, lá em Tito, Tito 1, versículo 5, o texto de Tito 1, versículo 5, diz o seguinte, Em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te escrevi, certo? E, novamente, aqui, a palavra é presbíteros, no singular, a palavra presbíteros, mas como está escrito lá, está no plural, certo? No caso, aqui, especificamente, é presbíteros, presbíteros, certo? Presbíteros, porque está no acusativo plural. Então, se está no acusativo plural, ele está falando de presbíteros no plural, como seria o episcopos se ele fosse somente monádico? Não faz muito sentido. Então, essa ideia monádica para episcopos não faz sentido, não é sustentável por conta desses textos aí. E, ainda mais, há outras razões para que a gente veja esse ton episcopon como sendo monádico, aliás, como sendo genérico. Por quê? Porque se fosse monádico, se esse ton aqui fosse monádico, o que aconteceria, especificamente? O contexto de 1 Timóteo 2,8 até 3,16, ele envolve um intercâmbio de substantivos genéricos, tanto no singular quanto no plural, sugerindo fortemente que o singular é usado como um substantivo genérico. Então, quando o argumento de Paulo é colocado dentro desse texto, dessa porção aí, dessa seção de 1 Timóteo 2,8 até 3,16, quando se utiliza os substantivos, há um intercâmbio, substantivo genérico, singular e plural. E isso mostra que ele está falando de uma classe, está falando de uma categoria, um artigo genérico e não um artigo monádico. Então, baseado nesses argumentos, fica difícil sustentar a ideia de que tono é piscopo onde se diz respeito a um bispo de cada igreja, se que cada igreja só pode ter um bispo. É difícil provar essa argumentação diante de textos como presbíteros no plural e também com essa ideia de intercambialidade de substantivos genéricos, tanto no singular quanto no plural, nessa seção de 1 Timóteo 2,8 até 3,16. Muito bem, falamos sobre isso. Vamos para o texto agora de Hebreus, no capítulo 7 e no versículo 7. Hebreus 7, versículo 7. Vamos lá. Horis de passes, deixe-me melhorar aqui. Horis de passes, antilogias, to, elaton, ripotu, cretonos, eulogaitai. Evidentemente, é de fora, aliás, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Vamos entender esse texto aí que vale a pena a gente olhar para ele. Muito bem. Quando nós temos aqui o horis, é a ideia de sem, certo? Sem. Então, quando se está colocando aqui, deixe-me melhorar aqui, horis. Horis é a ideia de, é fora, certo? Passes é qualquer. E antilogias é a ideia de disputa, de dúvida, certo? Então, é, na verdade, é fora de qualquer dúvida. E aqui, evidentemente, foi trazido pela força da argumentação, o D aqui ajudando com isso. Então, é fora de qualquer dúvida. To, elaton, ou seja, o elaton, ele diz respeito ao menor, certo? Ao inferior. Ou seja, qualquer dúvida que o inferior... Inclusive, vale a pena olhar quantas vezes a palavra elaton aparece no Novo Testamento. E alguns exemplos dela... Nossa! Interessantemente, ela aparece 54 vezes no Novo Testamento. Uma boa porção. E, entre elas, está, por exemplo, na verdade, não o Novo Testamento. Isso aqui é Novo Testamento, excepto a ginta. Deixe-me refinar essa busca agora. Hebreus 7, 7. To, elaton. E agora sim, para não precisar apagar aqui, vou colocar que isso aqui é LXX, excepto a ginta. E 18 vezes no Novo Testamento, certo? Ainda, a palavra é elaton. Um exemplo aqui é o exemplo de Mateus 2, 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Então, a menor, neste caso, é elatos, é a que é a palavra utilizada. No caso aqui, ela riste, que é a forma dela como um nominativo feminino. Elason ou elason é a forma, vamos dizer assim, original dela, né? A sua forma, como eu poderia dizer, né? A sua forma basilar, a sua forma lexical. Achei a palavra. Muito bem, então, to, elaton, como você tem aqui, o inferior. E aí nós temos aqui, ripó, tu, crei, tonós, certo? Ou seja, pelo superior, eu logueitai, é abençoado, certo? Então, de modo algum, aliás, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, a discussão apresentada aí é a seguinte. O autor está indicando um princípio aqui, qual ele aplica a bênção de Abraão por Melquisedeque. Note que os termos são adjetivos, né? Creitonós e elaton. E, como tais, não tem um gênero fixo, certo? Então, eles não têm um gênero fixo. Esses dois aqui, melhor chamando a atenção aqui com o azul, to, elaton, to, creitonós. São adjetivos, como coloquei, não tem um gênero fixo. O autor poderia tê-los colocado como masculino, como se apontasse de volta especificamente para Abraão ou Melquisedeque, certo? Mas como foi que ele fez? Ao usar a forma neutra, ou seja, essa forma aqui é a forma neutra desses adjetivos. Ele está indicando um princípio genérico. O que é inferior, ou seja, o que quer que seja inferior, é abençoado pelo que é superior. Na verdade, coloquei aqui inferior, né? Superior. O que quer que seja inferior, é abençoado pelo que quer que seja superior. O que quer que esteja na classe do que é inferior, será abençoado por aqueles que estão na classe do que é superior. Pronto. É essa ideia aqui que o autor está chamando a atenção da gente a partir desse artigo genérico, né? Esse artigo categórico como nós temos aí. Ok? Beleza. Vamos para o próximo texto. O texto de 1 João 2, 23. O que esse texto está dizendo? Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. É bom ler 1 João, né? Porque a formatação da sintaxe é uma formatação mais simples, né? É um estilo mais simples e fica muito fácil da gente ler. Por exemplo, É um sintaxe muito tranquilo. Então, É isso que está sendo colocado. É isso que está sendo colocado. Tem também o pai. E aqui, O Daniel Wallace nos faz lembrar que o que nós temos diante de nós é um exemplo duplo, como ele chama. Como assim um exemplo duplo? Nós temos Ou seja, Aquela classe de pessoas que nega o filho e aquela classe de pessoas que confessa o filho. É isso que ele está colocando aí. É uma classe de pessoas que está sendo apresentada. Aquele que nega e aquele que confessa. Com isso a gente percebe essa relação aí desse exemplo duplo. Com o primeiro exemplo envolvendo, inclusive, a fórmula frequentemente usada, PAS RO. Essa fórmula é muito utilizada aqui. PAS RO. Todo aquele que tal e tal e tal. Todo aquele que tal e tal e tal. Muitas vezes aparece na Bíblia em uma série de versículos. E a gente pode entender aí essa similaridade que vai aparecer. Ok? Muito bem. Vamos para um outro texto. Para que possamos encerrar. O texto é de Apocalipse 2, versículo 11. E o texto de Apocalipse 2, versículo 11, ele nos diz o seguinte. Vamos lá então. Então, quem tem ouvidos para ouvir essa ideia. Nós temos aqui. E aí, que é quem tem ouvido. E aí nós temos. Rhta оно que diz. O texto de Apocalipse 3, versículo 11. O texto de Apocalipse 4, versículo 12. E qual seria o artigo a se chamar a atenção? Ou seja, a classe de pessoas que têm ouvidos. Ou seja, vocês, todo mundo, né? Ele utilizou essa classe aí, essa característica, quem tem ouvidos, para fazer uma classe de pessoas. Classe de pessoas que têm ouvidos para ouvir a essas pessoas que ele está se referindo. Então é isto. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Que Deus nos ajude aí para as próximas que virão. Valeu!